A BRUTA VEIU DA QUINTA Ela foi bem margadinha e depois escachadinha Claras, jama, sangue e viva, banana maracujá Os berninos de loriga querem a fruta pra já Os berninos de loriga querem a fruta pra já Vitaminas queremos ter para o nosso corpo crescer Mas devemos variar a fruta para comer Mas devemos variar a fruta para comer Com a fruta ficamos bem, ela é muito saudável Com a fruta ficamos bem, ela é muito saudável A fruta vamos perder e com a fruta crescer A fruta vamos perder e com a fruta crescer